Olá meus amores, bom dia, como estão vocês? Vamos para mais uma aula hoje, que a aula hoje é de matemática, preste bastante atenção. Vai acontecer ou não vai acontecer? Existem situações que podemos ter certeza de que vão acontecer, claro que sim. Vamos lembrá-lo mais delas? Vou me molhar sem entrar na piscina, vai acontecer? Com certeza, isso vai acontecer. Vou comer se sentir fome, também. Vou sentir calor se estiver muito quente, provavelmente, claro que sim. Ficará escuro o quarto se apagar a luz, se a luz estiver apagada, com certeza. Ficará escuro, certo? Aí vem o jogo rápido para vocês realizarem, certo? Outras situações, eu vou citar outros tipos de situações que com certeza vão acontecer, tá meus amores? Passando agora para a página 48. Vamos ver? Organizando dados em uma tabela. Nesse momento da aula, vamos ver agora como se organizar uma tabela, tá? Isso quer saber quantas camisas e quais são as cores de camisas que tem em seu guarda-roupa. Para isso, ele teve que organizar e separar uma por uma, ok meus amores? Ao olhar seu guarda-roupa, ele percebeu que era difícil fazer essa contagem. Por quê? Porque ele tinha muitas camisas, pois as camisas estavam todas misturadas. Ele tinha muitas camisas e elas estavam todas misturadas. Por isso, ele estava se tendo dificuldade de contar uma a uma. Para facilitar a contagem, veja o que ele fez. Ele organizou as camisas por cores e montou uma tabela para registrar a quantidade. Veja só, cores das camisas. Azul, vermelha, verde e branca. Aí ele colocou as quantidades que tinha. Quantas camisas ele tinha vermelhas? Aí ele contou logo, percebeu que tinha cinco camisas. Quantas camisas azuis? Quatro camisas. Quantas camisas verdes? Sete camisas. E quantas camisas brancas? Quatro camisas. Ao olharmos a tabela que Renzo montou, percebemos que ele tinha cinco camisas vermelhas, quatro camisas azuis, sete camisas verdes e quatro camisas brancas. Ele tem um total de vinte camisas. Como ele descobriu isso? Somando, certo? Porque cinco mais quatro, ele viu que era nove. Aí botou mais sete, dezesseis. Ou mais quatro, vinte. Então, ele juntou, fez a adição e concluiu aqui, que deu um total de vinte camisas. Então, ele tinha vinte camisas no guarda-roupa, certo? Depois que ele fez a adição, a soma que ele juntou, foi que ele descobriu quantas camisas ele tinha. E para descobrir quantas camisas ele tinha de cada cor, ele organizou, ele separou essas camisas, tá? Então, são utilizados para organizar as tabelas. Dá os dados para facilitar diversas interpretações. E aí, meus amores, que a cor dele seja verde, ele não olhou, ele pegou assim a camisa e quando tirou, percebeu que a camisa verde tinha mais quantidades. Por isso, provavelmente, ele pegou assim e ela veio, pegou e veio, porque a quantidade dela era maior, provavelmente, tá, meus amores? Aproveitar também para resaltar, porque quando ele soma, aí dá o resultado. Ele vê o resultado para cambiar as camisas, quando se soma, quando se faz uma adição, certo? Tem outro jogo rápido para se resolver aqui, que são as tampinhas, umas tampinhas aqui organizadas. Aí tem várias cores nessas tampinhas. Aí vocês também podem fazer esse jogo rápido com a ajuda da mamãe, o bem responsável. E vocês vão ver quantas tampinhas tem nas cores amarela, verde, azul, vermelha e preta. Aí vocês vão fazer o quê? Contar. Nada mais, só contando o que vocês sabem, o resultado aqui. Quantas tem? Amarela, eu vou lá, quantas tampinhas tem amarela? Certo, meus amores? Aí vocês vão ver qual é o resultado desse total de todas as tampinhas. Como? Juntando, você vai juntar. Amarela tem um certo, aí vermelha assim, aí vocês vão somar para poder dar o resultado, certo? É o total de tudo, certo, meus amores? Então, vocês agora, com a ajuda de um responsável ou da mamãe, vão realizar as atividades da página 47, 49 e 50. Até o jogo rápido, ok, meus amores? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.